Abertura Um milhão e cento e cinquenta mil quilômetros de distância Do exato momento do choque Da sonda espacial com o asteroide Sim E dependendo do que acontecer, meu amigo Nós vamos ter pelo menos dezoito horas pra tentar fazer alguma coisa Você sabe o que é isso? Dezoito horas e não são absolutamente nada Calma Nada Calma Acalme-se Meu Deus Você não escutou o que eu disse pra você Você sabe que são dezoito horas Yuri, você vai ter um troço assim Calma Eu acabei de falar com a base militar da Flórida Ei A sonda vai ser lançada amanhã Alan Como estão as coisas em Nova York? Novidades? Tá tudo bem, Ricardo A sonda vai ser lançada amanhã Por um acaso você me toma por um imbecil, Alan? Não, claro que não, Ricardo Longe de mim Que a sonda Hope será lançada eu já sei O que tipo de líder supremo seria, Alan? Eu estou me referindo ao seu irmão Uri Já chorou no seu ombrinho E revelou intimidades que só se diz a um irmão Bom Então Eu tô trabalhando nisso E pelo visto ainda não foi bem sucedido Ou não estaria me enrolando com uma notícia velha e requentada Que inclusive já saiu em vários noticiários ao redor do mundo Ricardo, olha Meu irmão é um cara esquisito Ele é complicado Eu só quero saber, Alan Se Uri é um desses malditos rebeldes Infiltrados no meu governo Só isso Essas pessoas são como baratas, Alan Que sobem do esgoto sujo E repugnante E muitas vezes conseguem se esgueirar no ralo E atingir a superfície E você sabe o que nós fazemos com as baratas, não sabe, Alan? Nós as matamos Exterminamos Detetizamos Com o pior dos venenos Pra que não voltem e logo parem de se proliferar Desculpe, Ricardo, mas O que que você tá sugerindo que eu faça? Eu imaginei que você fosse mais inteligente do que a meba do André Mas vejo que estou cercado de imbecis Eu vou ser mais claro, Alan Se o paspalho do seu irmão for um desses fanáticos religiosos Eu quero que ele seja morto Imediatamente após o caso da sonda ser resolvido Deu pra entender ou eu preciso te explicar de novo? Quer que eu desenhe? Não, eu entendi Claro Não se preocupe É só mais uma coisa, Ricardo O que, Alan? É pra eu Eu é que vou executar o meu irmão Não, Alan Claro que não Eu não confio tanto em você assim É, mas eu seria capaz Eu faria tudo por você, Ricardo Muito bom saber Mas mesmo assim eu prefiro um especialista pra esse tipo de serviço Contrate um assassino profissional e o coloque 24 horas por dia no encalço dele Ariela poderá ajudá-lo com alguns contatos Mas será que ele não ia desconfiar que tá sendo seguido? Eu tenho mesmo que pensar em tudo Não, claro que não, Ricardo Eu vou dizer pra ele que é um segurança Isso, isso, um guarda-costas Vejam só, ele pensa Eu já estava chegando à conclusão de que você comprou o seu diploma, Alan Muito bem Espero poder contar com você Olha, pode contar comigo pro que... Alô Alô Ricardo Alô Fure, meu irmão Eu queria te pedir desculpas pelo papelão De hoje mais cedo lá na agência espacial Sério? Claro Quer dizer, pra falar a verdade Eu tô um pouco incomodado com essa função de ter que ficar de olho no meu próprio irmão Agora, rapaz, eu não sabia que você trabalhava tanto Puxado o negócio, hein? Eu te falei, né? É, rapaz Senta lá um pouquinho, você tem que descansar, vai lá Eu cheguei à conclusão que eu não vou cumprir a determinação do Ricardo Como é? É isso mesmo Eu sei o quanto você é dedicado, Uri Aliás, eu não tenho dúvidas Mas Ordens são ordens Eu tive que ver Mas eu não gostaria que a gente ficasse nesse clima de desconfiança Eu acho isso muito chato, né? Eu concordo com você Bom, então agora eu gostaria de fazer um brinde O meu little brother, né? Como nos velhos tempos Ó, botei duas pedras de zelo como você gosta Eu agradeço imensamente, mas O lançamento da sonda não é amanhã? Então vamos comemorar isso Sim, mas eu não... Não, você não vai me fazer essa desfeita Não é desfeita Olha, atenção Eu... É que amanhã é um dia muito importante na minha vida Talvez O mais importante E também um dia muito importante na vida de toda a humanidade Eu... Acho que... A bebida, ela... Atrapalha a cabeça E... Eu preciso manter o foco Não é possível Que depois de um dia inteiro, enfornado Naquela salinha Você não possa tomar uma comigo? Eu até posso Não tem nenhuma lei que impeça isso Mas de que adiantaria eu ter trabalhado Feito um condenado Como você mesmo disse Pra relaxar na véspera Ah, irmão Seria uma responsabilidade da minha parte O Ricardo Não mandou você aqui Pra você Conferir se eu tô fazendo um bom trabalho? Então Depois que a sonda Conseguir Desviar o asteroide A gente comemora Depois pode ser tarde Pode ser tarde, por quê? Tudo bem, irmãozinho Se você prefere, sim Né? Eu prefiro, sim Hum Ah... Mas o cheirinho Desse bom 12 anos É uma verdadeira tentação, né? Fala a verdade Mas eu não vou te torturar mais Muito obrigado